Essa é uma típica despedida que causa até saudade dos rivais. Klopp com certeza irá deixar muitas saudades em Anfield. Não só pelos títulos que conquistou, que foram muitos inclusive, mas pelo seu carisma. Por ser um ser humano incrível, pelo menos é o que ele aparenta ser. E o que ele gosta de deixar claro nos seus gestos, na forma de se expressar. É um grande treinador, é um grande líder de vestiário. Mas teve que encerrar o seu ciclo, até porque é um ciclo. Tem começo, meio e fim. E ele sentiu que estava no fim. E não sai de mãos vazias. Sai com vários títulos conquistados. Contando Champions League, Mundial de Clubes e também a Premier League. Entre outros títulos. Cara, com certeza um dos maiores, ou o maior treinador da história dessa equipe. Agora a missão é de outro. Arne Slott. Que tem como missão continuar o legado do Jurgen Klopp. Será uma missão difícil para ele. Mas se depender do próprio Jurgen Klopp, vai ter o seu apoio sempre. Se você chegou até aqui no final do vídeo, comente nos comentários. You never walk alone. Não me xinguem, tá? Meu inglês não é muito bom. Tchau.